Seu Lua passou anos preparando o retorno definitivo a Exu, a cidadezinha no alto sertão pernambucano onde ele nasceu. E até onde nós fomos junto com ele em 1985. Aqui no Parque Asa Branca, Luiz Gonzaga construiu a casa onde pretendia passar o resto da vida. Aqui, Gonzagão era recebido com o melhor som da terra, o jeito sertanejo de agradecer tudo o que seu Lua trouxe para este lugar. Que surpresa, rapaz. Você ainda está tocando pifa, rapaz. Ainda, ainda. E você? Está bom de bico ainda. Tudo bem? Luiz Gonzaga é o maior filho dessa terra. Tudo que nós vemos aqui de bom, de pacificação, tudo tem sido vindo a Exu através de Gonzaga. De que maneira? Fazendo beneficência, trazendo o bem-estar. Esses asfaltos, o desenvolvimento da terra de modo geral, tudo aqui vem por intermédio de Gonzaga. Nunca teve um político da região que se projetasse. Então tem que ser os homens da terra que gostam da terra. Realmente, Luiz Gonzaga, para Exu, era também um cantor, um grande cantador. Mas sua expressão maior ainda era ser aquele lutador, o cidadão honesto, lutador pela sua terra, que é Exu. Vai fazer falta, né? Muita falta Exu. Em todos os sentidos da vida do Exu, Luiz Gonzaga será uma perda e uma lembrança muito forte e uma falta também fortíssima.